No Rio de Janeiro, o domingo vai ser de Fla-Flu. Não é chavão dizer que é clima de decisão, afinal, é a primeira vez na era dos pontos corridos que as duas equipes se enfrentam brigando pelo título. No Fluminense, teve recreativo, jogadas ensaiadas e aquele apoio das arquibancadas. Cerca de 400 torcedores esquentaram o clima para o Fla-Flu. No Flamengo, primeiro treino da semana para ele. E pela disposição, o goleiro Felipe parece estar recuperado do problema estomacal, que não o deixou trabalhar. Olha aí o pessoal vindo do treino, numa hora dessas, ninguém quer ficar fora de um clássico como este. Afinal, são quase 100 anos de história e muitas, muitas lembranças. De 95, que fica na memória com o gol de barriga do Renato, né? Aquele Fla-Flu ali foi decepcionante porque o Flamengo estava para ser campeão e sofreu o gol naquela circunstância do jogo. Então, da infância, assim, foi um Fla-Flu que ficou marcado negativamente. Foi um dos clássicos inesquecíveis. É um jogo especial, porque pela tradição, pelos jogos que já tiveram. Então, assim, fazer um bom Fla-Flu, acho que qualquer jogador gosta. E jogar um jogo como esse, num momento desse do Campeonato Brasileiro, é sempre importante. Então, acho que a equipe que vencer vai dar um grande passo aí para estar no topo da tabela. O Fluminense está numa crescente muito boa, está num momento bom. A gente está ali chegando nos times de cima e deixando o Flamengo agora nessa reta final aí, três pontos para trás, acho que vai ajudar bastante. Neste domingo, mais um capítulo desta história será escrito. E para deixá-lo bonito, vale tentar a vitória de qualquer jeito.